E aí galera, aqui é o Marcio Souza, repórter do canal, e hoje eu estou trazendo para vocês mais um conteúdo DC Comics, e a personagem de hoje é a Catwoman, mais conhecida como mulher gato em português, porém antes de mais nada, eu só tenho a agradecer a vocês que tem seguido o canal, dando seu like, seu comentário pertinente, meu muito obrigado, estou muito feliz que esteja gerando essa interação social participativa, e isso me incentiva mais e mais a trazer conteúdos aqui, eu estou tentando criar algo que agregue os seguidores, os seguidores que são assíduos aqui, daqui a pouco vou disponibilizar até o canal no Telegram, para todo mundo que queira fazer uma integração dentro dos seus conteúdos, dentro desse Telegram, para poder todos aqui vir, comentar, compartilhar aqui dentro, É, isso é muito bom, é, eu estou vendo o meio, né, de que? De, ninguém tem essa obrigatoriedade de ficar convidando uma, duas, dez, trinta pessoas, não, você convida quem você quiser nesse grupo aí, tá, você não tem a sua obrigação, não que isso não seja pertinente, não, é uma questão necessária, mas não obrigada, tem que ser uma questão orgânica, não é esse que nosso host preza, não é isso? Então, vai ser assim dentro desse Telegram, tá, vou passar para vocês depois, dentro do próximo conteúdo, primeiro estou estudando direito como é que vai ser isso aí, vai ser um conteúdo aberto, simplórido, orgânico, natural, tá, humano, porque eu já entrei em vários grupos que me chamaram, eu fui, só porque eu estava trabalhando, etc, não entrando muito nessa premissa aí, é, acabaram me desvinculando com Deus, estava trabalhando, é, compartilhando, e acabei sendo prejudicado também, por quê? Desculpa, gente, que eu tomei o meu, 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 meu rouco, é o que, gente? É, eu compartilhava conteúdos lá para o meu Twitter, depois que o Twitter foi comprado, o que aconteceu, é, foi comprado, o meu, o meu Twitter de mais de oito anos, por aí, ele foi cancelado por causa disso, porque lá virou agora um sistema, assim, digo eu, tá, de criptomoedas, então, eu não queria outro conteúdo lá, aí, pelo qual, houve essa questão do banimento, né, não estou confirmando, mas foi bem assim, e eu trabalhando, aconteceu isso, mas a questão toda é o que, gente, eu não vim aqui para falar sobre isso, só vim aqui para agradecer a todos que vêm comentando, que vêm compartilhando, que vêm aqui dando seu like, que é muito importante, a sua inscrição também, que é muito pertinente, que é assim, hein, o Rocha vai entender que você gostou do nosso conteúdo, vai entregar ele muito, muito mais rápido, tá, meu agradecimento, estamos juntos e misturado, tem aí no canal de vocês também, assim que dá para poder fazer a mesma coisa, porque é assim que não, não é uma troca, né, galera, é uma troca para poder a gente crescer junto, não tem como fugir disso, então, é isso, fique ligado no Telegram, tá, no próximo conteúdo ou no outro, eu vou trazer aqui, mas a questão toda é essa, então, gente, o que eu estou trazendo aqui hoje, tá, como eu falei para vocês, é mais uma personagem da DC Comics, tá, que é a chamada Mulher Gato, em português, e em inglês é Catwoman, que é o Alter Ego de Selina Kai, é uma personagem fictícia de histórias em quadrinhos publicada pela editora estadunense DC Comics, comunente em associação com Batman, criada por Bill Finger e Bob Kane, teve sua primeira aparição na edição número 1 de Batman em 1940, caramba, né, galera, em 1940, para você ver que o editorial já é antigo, né, no qual ela é conhecida como a Gata, Mulher Gato, foi tradicionalmente retratada como vilã do Batman, mas desde o final da década de 60, ela vem sendo escrita mais simpática, com a sua série mensal dos anos 90, Selina Kai, foi restabelecida como anti-heroína no canônico DC Comics, Mulher Gato, é conhecida por compartilhar uma rivalidade e romance complexo com Batman, aquela coisa meio bipolar, né, permanecendo o mais longo interesse amoroso do super-herói, e tem uma coisa no meio disso aí, tá, é estranho que não foi enfatizado, mas já saiu o seriado, tá, o seriado, acho que, não creio, acho que foi nos anos 90, né, da Mulher Gato, a Caçadora, já viram falar da Caçadora, galera? A Caçadora nada mais é que a filha de Selina Kai, com quem? Com Bruce Wayne, que é o Batman, o filho dos dois, a Caçadora é filha do Batman, com a Mulher Gato, pelo qual a série, né, que eu não vejo na minha mente aqui o nome da protagonista, ela vem procurando o Batman, que ele sumiu, né, é uma, é uma, é um seriado, né, que tem uma narrativa da pegada da história do comics, né, que ele sumiu e tal, deu uma sumida do gibi, que deu espaço para a família Batman, né, vamos botar logo assim, né, a família morcego, começar a procurar ele e ter um desfecho a mais nas histórias dos antagonistas, como o Robin, né, como, 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 como o filho dele, que é o, o Daniel e etc, isso dentro do canônico gibi, tá, então, a Caçadora, ela vem dentro dessa premissa, o que é legal é isso, né, que é uma história natural dentro do universo HQ da DC, né, dando espaço para a irmã do Daniel, né, que é a Caçadora, e vem passando, e a Canário também, a Canário aparece, algumas personagens pertinentes da própria Canário, né, aparece, o próprio Arqueiro Verde aparece, então, essa história é dos anos 90, mas enfim, a original e mais conhecida Mulher Gato é Serena Kyle, o Alter Ego, foi revelado em Batman 62, de 1951, pessoal, a personagem foi parcialmente inspirada pela prima de Ken, Ruth Steele, bem como a atriz Jen Harlow, em sua primeira aparição, era uma ladra que utilizava chicote com gosto para roubos de alta escala, né, como vocês já viram aí no seriado, né, que até no seriado não, só no filme também, né, que ela é uma ladra de carteirinha, né, gente, muitos anos a personagem prosperou, mas entre setembro de 1954 a novembro de 1966, Mulher Gato sofreu um hiato prolongado devido à instalação de Comics Code Anthony File, em 1954, o código conhecia regras relativas à elaboração de interpretação de personagens femininas, uma censura que não está mais em uso, graças a Deus, né, gente, pelo amor de Deus, essa censura na época era um, como é que se fala, era um pesadelo para o cartunista, né, para o desenhista, eu sou, além de ser ator e repórter cultural, eu sou desenhista artístico, né, e quadrinista, me formei no Senac do Rio, então, tudo que era, tudo que se fazia na época, tu tinha que pensar, tu tinha que ter dois passos na frente, porque senão ia dar ruim, por causa dessa situação, dessa censura aí, e graças a Deus, essa censura, né, do Comics Code Anthony Wright, acabou o código conhecido na regras relativas à elaboração e interpretação de personagens femininas, que era uma censura desgramada, mas a mente que acabou, nos quadrinhos, duas ou outras mulheres adoraram a identidade da mulher gato, nova, né, além de Celina, Holly Robson e Eiko Razigawa, né, que na época era o mais antagonista com ela, uma figura popular, mulher gato, foi destaque na maioria das adaptações relacionadas ao Batman, como vimos aí em outros filmes também, né, como agora temos o novo Flash, né, que tá tendo Michael Keaton, protagonizando a história, então, bem galera, uma figura popular, mulher gato, foi destaque na maioria das adaptações relacionadas ao Batman, tá, Zoe Krivitz interpretará a personagem do filme Batman The Batman em 2022, mulher gato, ficou em décimo primeiro lugar no top 100 de vídeos dos comics de todos os tempos, sendo a primeira colocada das mulheres na lista da IGN e 51ª na lista da revista da Wizard, 100 melhores vilões de todos os tempos, por outro lado, ela ficou em 20º lugar no top 100 de heróis dos quadrinhos de todos os tempos da IGN, pessoal, bem como o 23º na lista do comics Boyer's Gate de 100 mulheres mais sexys dos quadrinhos bom, eu gosto da Selina Kyle, né, cara, mas vou mentir pra você não, lá perde pra era venenosa, mas vamos lá a criação, estreando na primeira edição do Batman de 1940 é uma das personagens mais antigas e importantes do universo do Homem-Morcego com o sucesso da Detective Comics, o personagem ganhou seu próprio título paralela à série onde estreou em sua primeira edição de Batman e Robin, conhece dois personagens mais conhecidos da mitologia de os heróis e estreia dos antagonistas, Coringa e da Katuna a Gata assim como Batman, que foi elaborado de um processo criativo inspirado em três influências a era o plano de Leopoldo da Vinci e personagem Zorro e o filme de Batman Whippers Coringa é inspirado na carta de baralho e na feição do cantor Conrad Widget na adaptação cinematográfica do livro de Victor Hugo O Homem que Ri, a Gata também pode ser inspirada com a influência cinematográfica de acordo com a especulação, serviram de inspiração para o criador as diretrizes de cinema, década de 30 Hedgel Lembert, considerada a garota mais bonita dos cinemas e John Hollow, pioneira no uso do sex appeal em Hollywood além da própria mulher do Bob Kane, Hutch Steel Kane finge que queria acrescentar um pouco de sex appeal às histórias do Batman, sem ser de forma óbvia e rasa buscava um interesse romântico para um homem morcego mas não uma dama frágil e indefesa a ser salva nas últimas páginas da história assim surgiu a ideia de uma personagem forte de caráter ambíguo que representasse um desafio deixando no ar um clima de mistério e sedução o objetivo era conquistar leitores ambos os sexos e não só pela aparência, mas principalmente pelas suas atitudes o caráter volúvel e traiçoeira de Selina Kyle concluiu uma marca registrada indeliável ela era chamada de Getz e não possuía um uniforme especial para ser caracterizada como um fez atualmente e assim diz a frase, abre aspa quando a temática felina, Kane explicou eu sempre senti que mulheres são criaturas felinas e homens são mais como cachorros enquanto cachorros são fiéis e amigáveis gatos são legais, desapegados e não confiáveis eu sempre me senti melhor com cachorros em minha vida gatos são tão difíceis de entender quanto mulheres fecha aspas bom gente, essa é a narrativa de Kane, tá? o criador, um dos criadores a história fictícia de Felina Kyle bem, orfa desde menina Felina Kyle passou há alguns tempos em um orfanato feminino pelo qual eventualmente fugiu sua inspiração para se tornar mulher gato teria de origem ao observar o próprio Batman personagem com o qual acabou tendo um romance e, no futuro, uma filha que se deu o nome de caçadora a personagem da mulher gato teve diversas origens diferentes ao longo do tempo em Batman nº 1, de 1940 a mulher gato era conhecida simplesmente como a gata e não vestia uniformes algum nessa época, ela já era uma ladra de joias que valizava com Batman no mesmo ano mais precisamente no outono em uma outra versão de sua origem ela sofria um acidente de avião e acaba tendo amnésia e a única coisa que se acaba se lembrando é dos gatos que possuía na casa e do seu pai o tempo passou e no ano de 1986 uma outra versão para a origem da mulher gato acaba surgindo pelas mãos de Frank Miller nessa versão, Celina é uma prostituta que no passado foi abusada pelo próprio pai e que gosta de gatos e acaba se tornando uma ladra uniformizada ao ver Batman em ação no subúrbio de Gotham onde vivia e trabalhava e em outra versão acaba se casando com Bruce Wayne após se arrepender de seus crimes essa outra roupagem que fizeram nela essa outra história foi uma questão baixa para poder marcar a origem dela para poder ter mais um ênfase quase do Bruce o Bruce teve as percas dos pais quando ele era pequeno se tornou off porque os pais foram assassinados na frente dele e no caso de Celina ela foi abusada pelo pai nessa história de Frank Miller ela foi abusada pelo pai pelo qual gerou uma revolta muito grande nela perdeu a mãe e ela foi num orfanato e acabou se transformando prostituta depois virou ladra até conhecer o Bruce e etc e daqui a pouco casar com ele nesse desfecho aqui nesse desfecho de Frank Miller ele não narra a filha que ela teve com ele não que é a caçadora mas essa é uma história particular que Frank Miller criou e na era de ouro a mulher gato foi criada nos anos de 1940 para ser o interesse amoroso como dito anteriormente de Bruce que é o Batman mas diferente de outras personagens que fazia par romântico com alguns heróis os criadores queriam uma personagem ambígua traiçoeira e que pudesse conquistar leitores de ambos os sexos e ela foi criada originalmente para ser amante e ao mesmo tempo inimiga do Batman mas seus atos criminosos nunca constaram assassinato como o Coringa seu uniforme mais conhecido nessa época é o clássico surroxo com saias foi nesse período inclusive que surgiu a versão das amnésias da personagem em que a mesma sofre um acidente de avião e se esquece de tudo tá bem gente dito isso novamente a Era de Prata iniciava nos anos de 1955 a 1956 um ano né e a mulher gata acabou esquecendo em maia toda a bizarrice sofrida nas HQs com os personagens de Batman somente no fim deste período dos anos de 1966 a 1967 que ela volta à atividade revitalizando com os personagens Lloyd Lennon e a mais tarde enfrentando Batman Robin e Batgirl seu uniforme mais ilimbrado é o verde inspirado na série de Batman protagonizada por Adam West e Buzz World na época bem gente espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aqui falando de Serena Caio né que é que é a mulher gata é a estranha o que não vem enfatizando muito né teve algumas ela já teve algumas o seriado uns dois ou três seriados e teve várias animações e só teve um seriado de televisão né de televisão mesmo seriado mesmo não animação um seriado que enfatizava mais a filha dela com Bruce né que é a caçadora mas a filha em si ela não aparece nas outras animações agora de dois mil e de dois mil e vinte não dois mil e dez a dois mil e quinze pra cá não houve mais a aparição da filha dela né que Daniel tem essa irmã que é com a mulher que é o a fé dele com a mulher gata e não vem falando muito sobre isso seria legal trazer trazer ela agora né pra HQ seria muito interessante sobre isso mas tá aí gente espero que vocês tenham gostado desse desse spoiler aqui né da história da mulher gata da filha da Celina Kyle né vou trazer mais comentários pertinentes sobre esse espero que vocês tenham gostado eu estou muito feliz aí da interação que tá acontecendo desculpe qualquer coisa a gente vai lembrando vai falando né é deveria ter um jogo só da mulher gato como deveria ter um jogo da própria era venenosa como trouxe pra aqui a Alerquina já teve já mas ela compartilhando com com o grupo dela que é o Esquadrão Suicida né ela estão botando mais em ênfase da Alerquina né mas esquece esqueceram a Celina esqueceram a era venenosa não que era venenosa também não tinha fazido parte como a mulher gata da história do Batman mas ela não teve um ênfase apesar que só botaram só a era venenosa como inimiga né de Batman Akan não botaram não deram ênfase a maior o porquê era inimiga o porquê ela fez aquilo tudo o porquê assim essa não ela é uma inimiga e tal prepondura e tal teve a narrativa e colocaram ela lá eu acho que foi muito prematuro isso aí tipo ter uma carga muito maior não tô aqui negativando o jogo não jogou muito bom joguei o o akan joguei Batman a jogabilidade é muito boa o ambientalismo muito bom a atmosfera muito boa o Real Engen 4 acho que da época trabalhou muito bem em cima acelerador gráfico muito bom trabalhou muito bem em cima sim só que sei lá pô acho que pra mim foi um prematuro a questão do enredo do porquê da era venenosa ela tem uma carga muito positiva quanto mais no mundo que a gente tá me vendo isso hoje não é só no Brasil não a questão da degradação aí do meio ambiente tá tá foda mas é colocaram ela lá enfim acabou beleza mas temos aí a mulher gato também ela foi uma antagonista ela deveria ter um jogo da mulher gato seria uma pegada pra Warner e outras produtoras que queiram fazer isso seria legal fazer um jogo solo de cada um herói assim e tal não mesclar num todo porque senão fica muita coisa abrir espaço pras outras produtoras também fazer pra poder trazer mais variedade pra nós jogadores pra nós leitores pra gente que é plateia que gosta de um cinema deveria ter essa questão aí de uma divisão não ficar aquela coisa monopolizada como tá acontecendo agora no set como tá acontecendo agora na cena ah você não faz isso porque eu tenho um monopólio disso acho que deveriam dar uma abrangência nisso aí né terceirizar ah pô se a Warner é editadora dos direitos autorais da DC dos heróis da DC ou alguns dos heróis da DC por que não terceirizar pra terceiros fazer ela estuda gerar parceria com essa produtora e faz faz um filme ah pô você não pode usar o herói assim se assado que é o herói top mas você pode usar o antagonista né o vilão né ah você pode usar um pretenso vilão tá você usa mas até onde eu vou nisso aí questão financeira uma questão de parceria como é que seria isso acho que seria legal mais isso aí do que monopolizar porque senão o mercado perde muito é por isso que Hollywood praticamente se ferrou no meio de sair entendeu a questão de monopolização dos direitos autorais não pô eu sou dono do meu nome vedente eu sou dono do meu nome mas se eu puder se eu puder terceirizar ele pra poder fazer alguma coisa boa eu vou fazer vou terceirizar eu vou ver primeiro até onde eu posso ganhar também porque tudo é o ganho o mundo movimenta em cima de sair do ganho é onde daria espaço para os outros heróis antagonistas né até mesmo figurações porque dentro do universo existe a figuração também existe a figuração pra poder fazer o set pra poder criar a cena porque se não fosse a figuração até do design da mão do da mão do do desenhista não daria daria não daria conta não existiria não existiria não é verdade então pra mim deveria ter essa situação mas enfim espero que vocês tenham gostado deixe seu comentário pertinente deixe aqui o seu like que é muito importante não deixe de se inscrever gostou do conteúdo escreve aqui quero mais um conteúdo como esse a gente vai trazer tá ok então fiquem todos com Deus e fui Fui